Fala, seus cabeça de bagre! Vamos para mais uma aventura? Dessa vez, não tem Game Boy, não tem Nintendo DS, não tem nada disso. Dessa vez, a aventura é totalmente produzida por um fã. Eu vou jogar Pokémon Uranium. Esse foi o game que foi escolhido por vocês em votação aqui no canal e eu sei que é um game um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas vamos aqui tentar. Eu sei que ele tem Pokémons originais, ele conta com alguns Fakemons. Nem todo mundo gosta, mas eu particularmente quero pelo menos me dar essa experiência. Espero que vocês estejam aqui comigo durante essa aventura inteira. Vai ser muito divertido. Não tenho a mínima ideia do que nos espera. É muito fácil jogar uma Hacking Room de FireRed, por exemplo, porque eu sei o que precisa ser feito. Aqui eu não tenho a mínima ideia. Bom, teoricamente, está escrito 100% em português, então vai ajudar. Eu já notei que está mais para um português de Portugal do que português do Brasil. Tem algumas coisas que não estão traduzidas, mas não importa. Vamos aqui caminhar juntos. Vocês sabem que eu gosto muito quando vocês jogam paralelamente a mim. Então, bora começar essa nova aventura. Opa, já começou aqui. Modo padrão. Modo customizado. Nuzlocke. Vixe! Vamos no customizado? Vamos ver. Opa, peraí. Eu acho que eu apertei o botão. Ah, deixa eu entrar aqui nas opções. Ah, entendi. Eu acho que eu tenho que configurar os botões. Eu estou aqui. Action C? Não, não. Eu gosto do X. Igual o Game Boy. Para cancelar, eu gosto do... Não. Para correr, podemos correr com o barra de espaço. E para cancelar uma ação, Z. Beleza. Salvar, sim. Porque assim fica idêntico ao... Calma que ainda não deu certo. Ainda não deu certo. Cara, que saco. Por que que não deu certo? Definir comandos. Ele ainda está ação C. Mas eu acabei de falar que é X ou maluco? Salvar alterações? Sim. Preencha todos os campos. Tem que colocar mais um aqui para a ação. Pode ser o A. Tanto faz. Sim. Agora foi. Beleza. Novo jogo. Vamos no modo... Customizado. Vamos ver o que é. Escolha. O jogo com regras customizadas para aumentar a dificuldade. Não recomendado para novatos. Novatos? Trabalho com isso, meu irmão. Aqui é treinador Pokémon desde 1998. Você não está entendendo. Desafio? Ixi, eu rio da cara do perigo. Eu não tenho medo. Vem. Mentira. Eu estou muito ferrado. Mas vamos lá. O que que a gente vai... Se um Pokémon cair em batalha, ele será considerado morto. Para sempre. Vai. Vamos colocar. Cláusula de repetidos. Pokémon de uma espécie que você já capturou não conta como um encontro. Você pode capturar Pokémon Shine mesmo que não seja seu primeiro. Beleza. Essa regra é muito louca. Cara, eu já estou animado para esse jogo. Vai ser o seguinte. Eu tenho o Charmander. Se eu encontro um outro Charmander, não vale essa batalha. Então, o game vai utilizar as probabilidades para eu sempre encontrar um Pokémon novo. Beleza? A não ser que ele seja um Shine dele mesmo. Ok. Aí, na versão Shine aparecerá. O que é legal. Porque se eu começar a capturar todos os Pokémons, eu vou aqui nesse game, então, tentar capturar o máximo possível de Pokémons, porque aí a gente aumenta a chance de encontrar Shine, porque eu vou dar uma espécie de maquiada no algoritmo. Mas beleza, depois a gente conversa melhor sobre isso, porque é uma teoria que eu tenho. Prefiro o jogador de usar itens. Não, aí não. Pô, não poder usar item, aí já é demais. Eu gosto de desafio, mas não sou trouxa. Desabilitar Pokémons. Ô, tá louco? Veneno Old School. Pokémon pode ser morto por veneno fora das batalhas, assim como na... Não. Modo de desafio. Aumenta os níveis dos Pokémons dos treinadores. Vai, vamos começar. Deixa só Nuzlocke na questão de se o Pokémon morrer. Adeus! Você tem certeza que gostaria de jogar com essas definições? Manda pro pai. Manda pro pai. Quem é esse? Hum, olá. Bem-vindo ao mundo dos Pokémons. Ixi, eu sou esse tio aí? Meu nome é Bambu. Ah, não, ele é o... Tá bom. Mas pra você, jogando em português, o meu nome pode ser um pouco estranho de falar. É bem estranho mesmo. Você pode apenas me chamar de professor Pokémon. Tá bom, Bambu Pokémon. Você é a criança que está se candidatando pra um emprego, certo? Sim, sim, sim. Isso mesmo. Uma criança se candidatando a um emprego. Vamos fingir aqui normalidade. Quer ver de fato o que você estará fazendo? É, não quer nenhuma informação não. Obrigado. Olô, o que é isso? Nós humanos compartilhamos esse mundo com criaturas conhecidas como Pokémon. Mais do que um simples animal, Pokémon possuem poderes extraordinários e inteligência notável. Pessoas e Pokémons coexistem de muitas maneiras. Alguns Pokémons são mantidos como animais de estimação. Isso é meio triste, mas beleza. Outros nos ajudam com o trabalho e ainda outros são usados na batalha por treinadores. É meu caso. Eu sou treinador Pokémon. Vem com o pai. Mas ainda há muito pra saber sobre os Pokémon. Esse é o meu trabalho. Eu estudo Pokémon pra viver. Especificamente, eu sou um especialista em elementos Pokémon. Cada Pokémon tem um tipo elementar. Cada tipo tem suas próprias forças e fraquezas. No entanto, por que eles existem? Existem tipos que ainda não descobrimos. Ah, mas vou dizer-lhe mais no seu primeiro dia de trabalho. Reporte para o meu laboratório amanhã para obter o seu primeiro Pokémon. Agora, se você acabou de preencher esse formulário aqui... Quem é você? Pera. Ah, mas calma aí. Tem duas garotas e um tio só? Ah, que maldade. Eu sou esse aqui. Tem certeza? Sim, sou eu, pô. Meu nome? Ah, dá pra digitar aqui? Ô, maravilha. Sim. Pera, você está pronto? Sim, capitão! Sua jornada, sua história está para se desenrolar. O futuro é um papel em branco. Você, junto com seus Pokémons, irão desenhá-lo. Haverá desafio e emoções. E você está destinado a fazer grandes descobertas. Vamos lá. Dez anos atrás, família de Lipeira vivia na cidade de Bill Beach. A maior cidade de Tandor. Esse sou eu? Pareço um Saiyajin? O pai dele, Kellen, foi um corajoso e talentoso patrulheiro Pokémon. A mãe deles, Lucio... Nossa, esse nome não é bom, não. É o nome do taco de beisebol lá do Megan. Foi um cientista brilhante e uma perita em energia nuclear. Apesar deles trabalharem em empregos que demandam muita dedicação, eles sempre acham tempo em casa para ficar com o jovem Lipeira. Obrigado, papai e mamãe! A região de Tandor estava em paz e a empresa de Lucilo estava trabalhando em uma forma de energia limpa que poderia mudar o mundo. O futuro parece promissor. Até... Foi um dia qualquer, na planta de energia nuclear onde a Lucilo trabalhou. Como parte de uma rotina de inspeção, eles pegaram um especialista para verificar o sistema elétrico. Deu mesa, né? Cameron, você já terminou o seu diagnóstico? Sim, eu terminei. Tudo parece estar funcionando perfeitamente bem. Esse gerador que você desenvolveu realmente faz o seu trabalho bem, Lucilo. Excelente. Se todo mundo terminou o seu trabalho, nós faremos um intervalo para o almoço. Hum, chefe, você vai querer olhar isso. Deixa eu aumentar um pouco o som aqui para vocês. Estranho. As leituras de temperatura estão muito mais altas do que o normal. Ou precisaremos resetar o termômetro ou o reator está liberando uma quantidade muito alta de calor. Não pode ser o termômetro. Eu acabei de checar isso. Então... Ih, deu ruim. Deve haver uma brecha no reator. Nessa temperatura, em poucos minutos, nós veremos o derretimento. Todo mundo precisa evacuar agora. Corre, gente. Lucilo! Você também precisa ir embora. Não, Lucilo. Ah, meu Deus, Lucilo! Nossa, o reator explodiu com ela lá dentro. Com a ajuda de Cameron, todos os cientistas conseguiram escapar sem arranhão. Exceto Lucilo. Minha mãe morreu, velho. Isso era para ser um jogo Pokémon. Tranquilo. Suave. Que loucura. Ela nunca foi vista depois daquele dia. A radiação escapando pelo reator quebrado fez com que os arredores ficassem inabitáveis por muitos anos, destruindo qualquer possibilidade que possamos tentar procurá-la. A perda de sua esposa ocasionou uma profunda mudança em Kellen. A sua personalidade mudou. Ele se tornou frio e dedicado ao seu trabalho. Nesse tempo, ele conseguiu uma promoção para chefe dos patrulheiros Pokémon. No entanto, ele se tornou muito ocupado para ligar para o seu filho. Tão jovem, Lipera foi mandado para viver com sua tia idosa em Moketown. Que bom. Dez anos se passaram. Aí está escrito em inglês. Por sorte, Ernest Bambu, o professor Pokémon local, estava procurando por candidatos de assistentes para sua pesquisa. Duas crianças da cidade de Moketown se candidataram. Lipera e o seu amigo de infância, Tel. Era comum que crianças de certa idade recebessem um Pokémon para então viajar pela região como um treinador Pokémon. Então, a jornada de Lipera começa... Agora! Assustou, né? Fica esperto aí, filho. Ah, eu sou muito fofinho. Ô, minha tia idosa! Lipera, querido, hoje é seu grande dia, não é mesmo? Só consigo ficar tristinha ao ver você bebê tão grande saindo de casa para uma jornada. Ah, se esses ossos velhos pudessem nos ajudar mais. Mas está na cara que você está com tudo pronto. Você é aquele garoto Tel, sempre seguindo seus passos, não é? Você sempre foi muito capaz. Mas me pergunto se ele é. Ô, tia. Nossa, segurada. Vai criticar o Tel. Afinal, ele é mais novo. Estou certa de que o pai dele, Cameron, não irá permitir que ele vá sem ter certeza. De qualquer forma, para celebrar o seu dia, eu tenho um presente. Vamos, abra ele. Lipera obteve sapatos de corrida, é isso? Para correr, segure Z. Tá bom, obrigado. Sniff. Oh, não se importe comigo, coração. Sou apenas uma senhora emocional. Queria que o seu pai estivesse aqui vendo isso. Bom, aposto que ele está orgulhoso de você também. Sou certa que você irá ver ele em sua aventura. Bem, eu não deveria te atrasar mais. Diga um oi para o professor por mim, por favor. Se você não ligar e passar por aqui de novo, depois de conseguir seu primeiro Pokémon, eu iria adorar vê-lo. Tá bom. Ah, ó. Dá para correr com a barra de espaço. Eu tenho a mochila. Sair. Tá bom. Oh, o mundo é legal pra caralho. Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos lá. O ruim, turma, é não ter o Turbo Mode, tá? Eu amo o Turbo Mode. Gente, eu não vou ler o que os NPCs falam, beleza? Porque a gente sabe que NPC fala muita besteira, não serve para nada. Se alguém souber uma maneira de acelerar o game, me avisa. Tchim, tchim. Eu sinto falta do Turbo Mode. Isso daí... Quem é você? Ah, é o pai do... Do Theo. Só que não traduziram o que ele está falando. Tá falando pra... Que o Theo tá muito animado. Hoje é o grande dia. Que eu deveria acelerar e ir logo me encontrar a ele. Beleza. Pra cá... Opa, não posso ir porque ali é perigoso. É, o game tem algumas questõezinhas de... Umas linhas estranhas, né? Mas beleza. É... Gente... Não sejam esse... Opa, um... Doce raro, cara. Mas o que eu tava falando? Não seja esse cara que fica... Fica reclamando de gráfico, belê? Não seja. O game é muito mais do que gráfico. O gráfico é um detalhe. E às vezes não é o detalhe mais importante. Às vezes isso só tá acontecendo porque eu coloquei aqui no modo tela cheia também. Pode ser que... Ei, espere aí. Caramba, que legal o diálogo aparecer ali. Olha o Theo. Porque o pai dele parece muito com ele. Onde você... Deixa eu ler certo. Calma aí. Dá uma segundinha aqui. Onde você acha que está indo, hein? Você está tentando chegar ao laboratório antes de mim? Assim você pode obter o melhor Pokémon? Bem, isso não vai acontecer porque eu vou ter o mais forte primeiro. Tente me acompanhar, lipeira. Ô, rapaz. Ah, não tá deixando eu mexer? Onde que é o laboratório? Será que é aqui? Professor! Me dá um Pokémon, professor. Ih, lá vem o bambu. Ora, ora. Se não é a lipeira e o seu amigo tomar, certo? É Theo, cara. Nossa, vovô. Nem meu nome você consegue lembrar. É Theo. Certo, Theo. Vocês são pontuais. Hoje é um dia muito especial para os dois. É o primeiro dia de trabalho como assistente de pesquisa de campo de laboratório Pokémon do professor Bambu. Eu vou chamar ele de Bambu, beleza? Sei lá como que lê o nome dele, mas entre Bambu e Bambu, eu acho que eu vou chamar ele de Bambu. Seu trabalho implicará na viagem na região de Thundor. Para observar e capturar as diferentes espécies de Pokémon para me ajudar com a pesquisa de elementos Pokémon. Eu tenho três Pokémon aqui que irão auxiliar sua jornada. Antes de pegar os seus iniciais, no entanto, vocês dois devem realizar o teste de aptidão de treinador Pokémon. Vixe, o que é isso? Teste? Eu não estudei para nenhum teste. Eu pensei que você nos daria um Pokémon raro e poderoso. Não, não. Não se preocupa. Não é um tipo de teste que você tem que estudar para passar. É só um jeito de determinar que tipo de treinador Pokémon você será. Aqui é tradução livre minha, tá, gente? Diferentes Pokémons iniciais são mais aconselhados para diferentes estilos de batalhas. Um Pokémon inicial será seu companheiro para a vida inteira. Então é importante que ele trabalhe com você bem. Juntos. Sim, sim, entendi. Já falou bastante. Eu quero pegar meu Pokémon. Nossa, criança, você não é muito paciente, não é? Gente, o único ponto. Eu estou com o Nuzlocke ativado. Então, assim, se meu Pokémon inicial morrer, esquece. Não tem como chegar com ele até o final. Tudo certo. Se você quiser saber mais sobre o teste antes de começar, fale com o meu ajudante. Agora, Lipeira, você está pronto para o teste de aptidão? Sim. Excelente. Sem mais delongas. Quando você encontrar um Pokémon, um novo tipo de Pokémon na selvagem, qual a sua primeira reação? Eu vou atacar ele imediatamente. Eu vou esperar e ver o que ele vai fazer. Eu vou atacar uma Pokébola. Eu vou atacar uma Pokébola. Eu já disse para vocês que hoje, nesse game, eu vou usar a tática de capturar o máximo possível de Pokémons. Porque a equipe vai mudar muito, já que o Nuzlocke está ativado. Muito bem, vocês dois. Vamos lá. Foi fácil. Me deu uma difícil. Ok. Próxima pergunta, então. Quais destes TMs você iria preferir para ensinar ao seu Pokémon? Ei, professor. O que é um TM, de qualquer maneira? Eu vou contar mais tarde. Vamos continuar com a próxima pergunta. Devemos? Quais destes Pokémon ganhariam uma batalha valendo tudo? Gyra, Glyzgor, Ampharos. Cara, eu vou votar em Gyra, porque é um dos que eu mais gosto. É possível falhar esse teste? Não, não é. Agora, essa é uma pergunta final. Então, responda honestamente. Qual a sua motivação para se tornar um treinador Pokémon? Se tornar o melhor? Explorar a região? Fazer novos amigos? Eu sou competitivo. Eu quero ser o melhor. Nenhuma pergunta sobre isso. Eu vou ser um mestre Pokémon. Ninguém vai ficar no meu caminho. Eu gosto desse espírito, criança. Bom, é isso para o teste de aptidão dos treinadores. Agora é hora de analisar os resultados. Ele está analisando. Ok, eu terminei a minha análise. O que é isso, velho? Nepera. Você parece um treinador que não hesita em agir pelo que você quer. Você prefere superar seus oponentes na base da força bruta e poder de fogo. O ditado do ataque é a melhor defesa é provavelmente seu mantra. Há um espírito que queima sem parar dentro de você. Para um treinador ofensivo como você, RapTorch é a melhor escolha. Meu pai eterno. Um Charmander de 10 mil anos atrás é o meu Pokémon inicial. Turma. Turma. Que loucura. Vai em frente. Pegue o seu Pokémon inicial. RapTorch. Você quer dar um apelido para o RapTorch? Claro que não. Meu Deus. Estou meio em choque aqui porque... Cara, o meu Pokémon inicial é um Fakemon? Bom. Estou cansado de esperar. Lipera já ganhou o inicial. Quando eu ganho o meu? Já acabei de analisar os resultados. Theo. O Theo vai ganhar o de água, né? Óbvio. Theo. Bem, você certamente sabe o que quer da vida. Você é impossível, impaciente. Se importa com mais... Com os seus propósitos. Ah, mas sinto algo em você que poderia ser semelhante à grandeza. Pode ser transformado por completo. Ou talvez seja porque você é muito jovem. Eu não sei. Mesmo assim, para um treinador como você... Orshinx é a melhor escolha. Que isso, velho. Sim, meu primeiro Pokémon. Lipera, você tem um Pokémon e agora tem um Pokémon também. Você sabe o que isso significa, certo? Nós temos que batalhar. Não, não no laboratório. Simplesmente ignoramos ele e partimos para a primeira batalha. Lutar, mochila, Pokémon. Legal. Cara, qual o tipo de Pokémon o dele? É de água? Ou... Não sei. Tá meio... É super efetivo. É planta. Abraço. RapTorch ganhou 75 pontos de experiência. Eu derrotei o Tel. Mas eu deveria ganhar. Mas como? Eu seria o melhor treinador que já existiu. Isso é impossível. Bons treinadores nunca perdem. E eu... Por favor, não chore, Tel. Aqui vou curar o seu Pokémon para você. O seu Pokémon foi curado. Eu gostaria de ser um treinador imbatível. Como que eu não venci? Eu realmente queria vencer. Bom, entre o seu Pokémon inicial e o do Lipera, o dele possui uma vantagem de tipo. Água derrota fogo, fogo derrota grama e grama derrota água. Esse é um triângulo de tipos elementais. Bom, um deles em qualquer ordem. Aprender a virar um mestre das combinações dos tipos é uma parte importante de virar um treinador. Não, eu quero tentar de novo. Como o Lipera ganha o inicial melhor? Isso não é justo. Eu vou para casa. Ih, o Tel está chorando. Ah, ele levou isso para o lado pessoal. Mas você não deveria julgá-lo tão cedo. Afinal, ele é apenas uma criança. Eu espero que ele descubra logo que treinar Pokémon não é tão fácil quanto ele imagina. Ah, eu vou para a entrada da Rota 1, no limite da cidade. Leve o Tel e vou ensiná-los como pegar um Pokémon. Te vejo mais tarde. Tá bom, professor. Ah, deixa eu atualizar aqui minha party. Já volto. Prontinho. Raptor adicionado à nossa party. Precisamos ir até a Rota 1. Opa, um Raptor ali, por exemplo. Onde é exatamente a Rota 1? O que é esse tio aqui? Eu não tinha falado com ele. Nossa, tem um cara mexendo num negócio aqui, velho. Que ódio. Eu tenho que buscar o Tel. Se não me engano, ele mora aqui, ó. Não é não? Aqui. Ih, o Tel tá bravo. O que tá acontecendo? O que você fez pro meu filho? Ele correu as escadas chorando e se trancou no quarto. Ele não vai nos contar o que está errado. Ou descer as escadas. Eu juro, se você fez alguma coisa pra machucá-lo... Cara, você tá viajando, irmão. Sério. Ah, então foi isso que aconteceu. Ele pegou um Pokémon inicial mais fraco e você o venceu numa batalha. Tá, isso explica tudo. Uma lição dolorosa, sem dúvida. Mas perder faz parte de... Faz parte tanto quanto vencer na vida de um treinador Pokémon. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Ah, foda-se. Não vou ficar lendo isso que esse tio tá falando, não. O cara fala inglês, velho. O único cara que fala inglês do game. Ele tá falando pra... Ó, você não pode chorar toda vez que você perder uma batalha. Vira... Vira a gente. Para de ser um bebezinho chorão e blá blá blá. Eu tenho alguma coisa pra dar pra vocês dois. É um presente. Sim. Então, tá bom. A gente recebeu um Poképode. O que que é isso? É um equipamento de alta tecnologia. Indispensável pra treinadores Pokémons. Ele toca música e inclui o mapa da região. E ele contém o telefone que permite com que a gente fique em contato. Tá bom. Muito bom. Aí ele tá falando que o dele é mais legal e tal. Um chorão da porra. Beleza. Crianças, não sejam assim. É... Ai, perdi. Sou o dono da bola. Eu levo a bola embora. Puta. Isso aí é muito chato. Ah... Deixa eu ver uma coisa aqui. Salvar. Vamos salvar? É importante, né? Poképode. Deixa eu ver o que tem no Poképode. Tem um rádio. Pokémon anime soundtrack. Ah, moleque. Legal. Coloquei uma musiquinha aqui. Olá, Lipeira. Agora que você e o Theo estão aqui, é o momento de começar a sua primeira aula como um treinador Pokémon e um auxiliar de pesquisa de campo. Agora, preste atenção. Os Pokémon selvagens, como você já deve saber, habitam as Gramas Altas. Mas esse não é o único lugar. Você pode também encontrá-los nas cavernas, na água, até mesmo nas cidades, se vocês souberam onde procurar. Agora, ainda assim, a Grama Alta vai ser sua melhor aposta para encontrar novos Pokémon. Basta dar alguns passos e... Ih, rapaz. É um Tim... Tim... Tim Munk... Selvagem. Eles são muito comuns por aqui. Não me notou ainda. Essa é a minha chance. Vai, Letux. Vixe. Esse carinha aqui é o outro Pokémon inicial que você poderia ter recebido. Acho que ele me deu um Shine. Eita. Agora o próximo passo é enfraquecer o Pokémon inimigo para torná-lo mais fácil de pegar. Ele é Tux. Use investida. Ih, rapaz. Deu no meio do outro. Está enfraquecido. Agora é a minha chance de pegá-lo. Pokébola vai... Capturou. Oh, me dá esse Pokémon aí. É assim que é feito. Agora, Tim... Munk... São bastante fáceis, mas você com certeza irá encontrar Pokémon que são muito mais difíceis de capturar. Para que eles talvez seja necessário infligi-los com efeitos de status ou usar uma Pokébola especial. Ah, mas tenho certeza que você vai pegar o jeito antes disso. Lipeira, Tel... Esses são para você. Recebi uma Pokédex. A Pokédex é uma enciclopédia que se atualizará automaticamente sempre que você encontrar ou pegar um novo Pokémon. É muito importante para a minha pesquisa, por isso certifique-se de preenchê-la tanto quanto possível. Além disso, quero que você tenha isso. Ele me deu Pokébolas, não sei quantas, mas ok. Pokébolas são necessárias para capturar Pokémon, é claro. O que é que as crianças sempre dizem? Temos que pegar. Nunca ouvi falar nisso, mas beleza. Lembre que você pode pegar mais algumas em qualquer Pokémercado. A cidade de Moki não tem nenhum. Mas há na cidade de Kevlar, do outro lado da Rota 1. Então, como com isso dito, a sua lição já terminou. Ah, mas vocês dois têm PokéPods, não é? Aqui, deixe-me entregar meu número. E aí a gente anotou o número dele. Você pode me ligar a qualquer momento e eu vou dar uma olhada em como o seu Pokédex está. Se você fizer um bom trabalho coletando muitos tipos diferentes de Pokémon, eu poderei até recompensar. Até te dar recompensas especiais, alguma coisa assim. Com isso dito, eu estou indo de volta ao meu laboratório. Boa sorte em suas viagens. Tá bom. Adeus, bambu. E aí, Theo? Lipera, eu não me importo que você tenha o inicial mais forte. Ainda vou ser o melhor treinador. Vou pegar toneladas de Pokémon e vamos vencer todas as batalhas. Espere e verá. Beleza. Agora, deixa eu fazer uma coisa, tá? Me cansando essa música, na moral. PokéPod. Não tá. Não tá dando pra selecionar. Padrão. Ótimo. Graças ao bom pai. Meu Deus do céu, eu tava morrendo aqui já. Não, calma aí. Vamos. Não aparece nenhum Pokémon aqui nessa grama alta? Eita porra. Ah, para que você não derrotou ele de primeira. Oh, boa garoto. Opa, um item. Uma poçãozinha. Sempre bom. Ixi. Ela quer batalhar. Garota, não mata meu único Pokémon, pelo amor de Deus. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ixi. Ah, tem mais um. Meu Deus. Aí, ferrou. Filha da mãe. Ai. Nossa senhora. Se eu errasse esse ataque, tinha deitado. Meu Deus. Me deu até... Taque cardíaco aqui. Cara, eu preciso achar um lugar pra me curar agora. Ih, nem vai ali. Ai, meu Deus. Não posso entrar em nenhuma batalha. Onde será que eu consigo descansar, hein? Na minha própria casinha? Ah, minha tia queria ver o Pokémon, né? Oi, Benzinho. Tirando uma folga? Sim, seus Pokémons estão curados. Obrigado. Obrigado mesmo. Beleza. Então, minha tia me curou. Agora eu consigo avançar aqui. Olha lá. Você sabia que eu... Nossa, se eu tivesse chego ali, tá. É, foi errado. Ontem. O cara chama ontem, velho. Filha da mãe. Boa. Vaza daqui, garoto. O que que temos de bom? Burby. Vamos capturar o Burby. Mochila. Pokebolas. Sim, usar. Vai. 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 Filha da mãe! Putz, cara. Eu não consegui capturar um Burby. Tá de brinks. Porra. Caraca, velho. Eu tive trabalho pra capturar um Burby. Ah, não. É o fim do planeta. Sério. Ah, meu Deus do céu. Meu primeiro Pokémon capturado no jogo e eu já passo nervoso. Joga Pokémon. É tranquilo. Vai relaxar. Cara que não. Vamos curar. Ô, gente. Eu tô jogando com medo mesmo. Beleza? Medo pra caralho. Deixa eu só... Vamos capturar um Chumichu. Como é o nome mesmo? É Chumichu? Sei lá o nome. Aí. É Chinmunk. Chinmunk. Vamos capturar um desse. Aí, boa. Deixou ele no grau aqui. Captura aí o Chinmunk. É porque você não tacou a Pokébola? Você tá atiração, velho? Eu já... Eu não posso tentar capturar um... Pera. Isso tá muito estranho. Eu não posso capturar um Pokémon se não for a primeira vez que eu batalho com ele. Então eu entendi errado aquela condição do Nuzlocke. Eu tinha entendido que eu não encontraria Pokémons repetidos. Estranho. Não, estranho. Deixa eu... Vamos entrar nas opções aqui. Cadê? Opções. Tem como configurar o Nuzlocke daqui? Sim, é importante salvar automaticamente. Salvar. Porque pode... Não tem. Tá. Então, na verdade, a minha escolha foi meio bizarra, né? Mas beleza. Deixa eu... Vamos colocar o Burby aqui. Pera aí. Deixa eu arrumar minha pare. Prontinho. Burby adicionado na nossa pare. Vamos lá. Vamos seguir. Então eu só posso capturar um Pokémon na primeira vez que eu encontrá-lo. Entendi. Então eu nunca terei um time Shunke ali, né? Tá. Que merza. Olha, eu confesso a vocês que eu tinha interpretado a condição de uma maneira diferente. Eu entendi que eu não encontraria Pokémons diferentes. Isso é meio louco, velho. Nossa. Vixe, ele entrou em uma batalha rápida. Tá. Então é isso. Eu entendi errado total, velho. Não era pra ter feito isso. Ai, cara. Que saco. Sabe o que significa, turma? Significa o seguinte. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Vai ser difícil pacas. Nossa, mãe do céu. Tô muito ferrado. Encontrei um antídoto. É. É o seguinte, gente. Upar vai ser a palavra do momento. Vamos upar o Pokémon. Muito. Senão a gente tá muito ferrado. Adiós, Burby. Beleza. Vamos entrar aqui nessa casa e ver o que tem pra conversar. Nada. E você, ô Zé Mané? Peguei uma poçãozinha. Sempre bom ter uma poçãozinha. Aqui se eu tivesse um surf. Esse tio vai com certeza usar algum Pokémon inseto. Por enquanto, 100% dos Pokémons que apareceram são Fakemon, hein? Não gosto tanto, não. Mas ok. Ah, ele vai substituir seu Pokémon? Não. Por enquanto, o Raptorch é quem eu mais tenho que o pau. O resto... Tô nem aí. Agora, podia ter Experience Share nisso aqui, né? Seria bom. Ih, olha lá. É um bom lugar pra upar, então. Mas... Por outro lado, eu preciso tentar capturar também. Burby. Vai lá, filho. Tenta vencer ele. Ou dar um dano nele pra gente capturar. Ô, Burby. Você vai morrer, cara? Não, já troca que o Burby vai morrer. Minha última Pokébola. Eu não posso capturar nenhum Pokémon nessa área? Porque eu já capturei um Pokémon antes, é isso? Eu só posso capturar um Pokémon por área. Não tô acreditando nisso. Não estou acreditando nisso, gente. Onde eu fui me enfiar? Que isso, velho? Nossa, eu tô muito ferrado. Nossa, mãe. Que tipo de Pokémon é esse, velho? Meu Deus. Tá. Ele parece muito um Pokémon de água, né? Por isso que eu nem me meti. Tá, registrei ele. Pra cá não dá pra descer. Kevlar Town. Cheguei na outra cidade. Ótimo. Ô, alguém me cura aí, por favor. Gente, tô precisando de ajuda. Me cura. O que que você faz aqui? Ih, criança. Tá. Se eu trouxer uma roda de bicicleta, ele faz uma bicicleta pra mim. É, meu filho. Só que eu não tenho nada. Era alguma piada idiota que esse cara fez. Não vou ler. Conversos assim. Tá. Eu tenho que comprar Pokébolas. Cinco. Eu tenho que comprar Poção. Eu tenho que comprar Corda. E é bom ter também Repelente. Eu vou me encher de item, turma. Porque... Tá bom, eu não tenho dinheiro suficiente, então não vende pra mim, porra. Tá me chamando de pobre? Ah, ela vai me atender aqui. Vai me apresentar o centro Pokémon. Eu não vou ler isso daí, porque tanto faz o que ela tá falando. Beleza. Ele é um PC. Pode ser usado pra depositar o Pokémon. Ok. O que que é aqui? Aqui... Você se conecta com outros treinadores do mundo. Beleza. E eu obtive uma fruta. Tá bom. Vixe, não era pra ter feito isso. Vixe, me ferrei demais. Eu não sabia que era uma batalha. Nossa, que bom. Cara, eu dei muita sorte, velho. Não é muita sorte. Vai, mais um crítico. Ai, garoto. Meu Deus do céu. Se você errar, a gente tá morto. Vixe. Cura aí, porque tá feia coisa pra nós. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Tá. Não tem nenhum box, como eu suspeitei. Tá bom. O que temos pra cá? Não consigo. É. Hum, não. É, vocês viram que às vezes trava o correr. Minha namorada tá brava comigo Ela sempre tem feito alguma merda, né? Vamos colocar aqui pra você não dormir Ih, mais uma batalha Eu não tô conseguindo correr Teoricamente, barra de espaço correria Os pokémons já estão ficando mais fortes Ele é elétrico? Essa eu não esperava, não Ah, não, filha da mãe, velho Saco Bom Que estranho Ele tá correndo automático Melhor ainda, né? Gente, é o seguinte Nós descobrimos uma outra rota Então isso significa que a gente pode capturar um pokémon aqui Vamos procurar um pokémon pra capturar Escolher bem Um monkey! Finalmente um pokémon conhecido Boa! 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 Tá, adicionei ele no pod Vamos procurar que pokémon temos aqui para adicionarmos a equipe Ontem Cara, eu não posso ter um pokémon chamado ontem Me desculpa Mas não dá E daí eu posso te sentir Muito bem Nós temos aqui E aí E aí E aí Não tem nenhum pokémon interessante ali. Ah tá, é por aqui que entra. Tá bom. Pra cá não é. Ixi. Não tem nenhum pokémon. Ótimo garoto. Ixi, mais um desse. Ah, queria um pokémon conhecido, pô. Não quero formar uma equipe só de fakemon. Lá vem. Ah, eu quero muito. Boa. Não, não, não. Não, não vamos trocar não. Que isso, velho. Ai, caramba. Boa. Os caras tão ficando fortes já. Cadê? Mochila. 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 Itens. Não, não era pra ter feito isso não. Errei, errei, errei. Agora que eu entendi como funciona a mochila. É beleza. Ah, temos um. Opa, isso é bom. Claro Ótimo Bom, o game salvou Você não quer batalhar, irmão? Ah, um revive Pra quem usa nos locks Esse item não serve pra nada, né, filho? Não adianta nada Tá louco? Vixi, tá acabando o Ember Ai, meu Deus do céu Tudo que eu não precisava Agora Caramba Você por aqui Ah Tem um corpo de chamas, filho Segura essa Ótimo O efeito Eu usei mais um repelente Ai, ai, ai Mas beleza, tá tudo certo Bem-vindo à cidade Sei lá o nome O repelente O repelente acabou Ô, madame Me curou aí Pelo amor de Deus Obrigado Beleza 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 Tá Tá, ali Mais uma rota Tá, ali é mais uma rota Essa porta tá trancada ali Não tem acesso Ai, meu nariz tá coçando Pronto Um ginásio ali Ô, você Talvez esteja aqui Talvez Pra ver a Maria Jesus Você deve ser como eu Eu sou o maior fã dela Mas ela dificilmente se encontra no ginásio dela Você pode achá-la em casa Eu não posso ir lá por causa de razões Vixe, o cara deve ser um stalker Mas você ainda pode Pegue isso aqui Chave da Maria Ah, eu Cara, ele tem um O cara tem uma cópia da casa da mina, velho Uma cópia da chave Isso é estranho O que que é aqui? Seu treinador Pokémon começou a sua jornada Então você deveria pegar isso Cura completa Obrigado O que que é aqui? Olá, bem-vindo ao O QG dos Patrulheiros Pokémon Você está procurando por uma missão? Desculpe, nós não estamos aceitando ajuda de civis Foda-se Opa Obrigado aí A menina me deu uma poçãozinha Garota Eu vou precisar de toda ajuda possível Porque o jogo ainda está bonitinho Legalzinho Mas vai dar merda Eu tenho dúvida que vai dar merda em algum momento Tá O que que está pegando aqui? O subsolo de Tandor E um trem de alta velocidade Que conecta todas as cidades da região Tá A estação está fechada Beleza Vamos tentar Eu acho que eu encontrei a casa da menina Tinha uma casa que estava trancada aqui mesmo Peraí que eu ainda não vim aqui Tame 45 attract Não, não vou ensinar pra ninguém ainda não Beleza Se você quiser me dar o Não, você não vai criticar porra nenhuma Peraí, como que é? Você parece com treinador Então isso quer dizer que você deve coletar Pokémon Estou procurando um Fortog Não sei que Pokémon é esse não, querido Sai fora É Essa parada de Fakemon ainda não me agrada, gente Eu sei que vocês Eu sei que vocês gostam Mas não me agrada Não me agrada De jeito nenhum Mas beleza Vira que segue Ah, eu já tinha vindo aqui Esse gato tentou me atacar Aqui Usei a chave da casa da Maria Ih, tem alguém dormindo Tem alguém aí? Quem é você? O que você está fazendo na minha casa? Você não pode simplesmente fazer isso Especialmente quando eles fecham as portas De qualquer forma Como você entrou? Você tem uma cópia da chave da minha casa? Me dê isso Aí eu entreguei a chave pra ela Onde você conseguiu isso? Ah, daquele cara Ele de novo Espera, você não é um fã, é? Você é um treinador Pokémon? Isso significa que você está procurando Por uma batalha de ginásio, certo? Deixa eu diminuir aqui o som Porque senão eu vou morrer Ah, eu acho que preciso fazer o meu trabalho Pelo menos uma vez Mas antes eu preciso falar com o cara Que te deu essa chave Venha me encontrar lá de fora do ginásio Tá bom Mas gente, não é um bom momento agora Ir pra ginásio Vamos upar antes Vamos dar uma segurada Ginásio Vixe, segura na mão de Deus O cara usou um Pokémon nível 10 Ai, velho Vai, sou mais você, Raptor Foi metade da minha vida Não, por favor O cara não tem outro Pokémon não, né? Nossa, mãe Tão ferrado Nível 10 também Nossa senhora Nossa senhora Vixe, ele atacou primeiro ainda por cima Ah, que bom Ai, meu Deus do céu Que medo do cara ter mais um Pokémon Ih, você deve Ah, tá Bom, pelo menos isso Eles Os Pokémons Da grama alta São fraquinhos Boa, garoto Obrigado Vamos lá no ginásio, então Vamos ver qual vai ser a A do ginásio Eles vão brigar aqui Eu já te falei isso antes Eu não sou mais a campeã, ok? Eu me aposentei Eu sou apenas uma treinadora de ginásio agora Mas Maria Você era a treinadora mais forte em Thunder Tão talentosa e jovem e bonita Por que você iria jogar fora toda a sua fama? Os seus fãs ainda te amam Não tenho mais interesse em fama Eu só quero levar uma vida normal Cuidar do meu ginásio E não ter que lidar com estranhos como você Seriamente Não é normal fazer cópia das chaves das casas das pessoas Vou chamar os Rangers Não, por favor Eu deixarei você só Eu prometo Ok Então Você não está permitido a entrar no ginásio Mas Saia fora Se perca Não me faça dizer isso novamente Me desculpe Por você ter visto isso Normalmente não sou uma pessoa tão irritada Sabia? No entanto Uma vez que você ganha o campeonato de Thunder Você nunca pode escapar Todo mundo sabe o seu nome Às vezes É o suficiente Para me fazer querer sumir da cidade Mas então Quem dirigia o ginásio? Falando nisso Eu sei que você está aqui Pela insígnia normal Eu te fiz esperar o suficiente Venha me encontrar lá dentro E me mostre suas habilidades Vixi Será? Ah, vamos A gente já vai ter uma noção aqui Pelo nível desses caras Eu já sei se eu vou conseguir vencer Não vou Ela deve ter Pokémon nível 12 Por aí Cara, como que funciona Mud Slap? Tá, não acerta ele Mais um? Mud Slap é um ataque só Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Tá Então a gente acerta ele E diminui a acurácia do Do Pokémon adversário Tá bom Tá Isso é bom Ele está tostado Feleng Esse eu nunca Ixi Tô dormindo agora Melhor pra você usar a Barry Olha lá Usou Eu acho que ele é de fogo também Mas ok Tá, eu vou curar Para voltar aqui E enfrentá-la Não sei se eu aguento Tá Mas Eu vou tentar Obrigado Vamos lá Oi de novo Ok Não tô nem aí Pro seu nome Primeira batalha de ginásio Ai meu Deus do céu Maria Por favor Não mata nenhum Pokémon meu Senão eu não vou conseguir mais usar Cara Filha da mãe Ah boa Ótimo Deitou Ha Moleque Boa Tá Esse daqui Vamos tirar a curácia Na próxima eu já vou dormir Mas ele tá sem a curácia Ah Mas acertou Mesmo assim Ô louco Aí não Ah que isso Não Aí eu tenho que usar uma cura Pode usar mais uma Enquanto ele tá dormindo mesmo Acorda filha da Meu Deus Cara Pô finalmente meu Que isso Ah para Ele tá sem Tá com zero de precisão E ainda tá acertando Como Ixi Na próxima você já vai deitar Nossa senhora Ah lá Vai dormir Filha da mãe Velho Nossa cara Sorte que eu tirei muito A precisão dele Senão eu tava morto Isso Finaliza Bombo A garoto Ela tem mais algum pokémon Ixi Mano Nossa Que ignorância Quem que esse cara Vou tirar a curácia dele Ixi Ixi Velho Mas se queimou Pelo menos Tá Tenho que usar a poção Então no próximo Não tem outra opção Senão eu vou perder O meu pokémon Inicial Tá O bom é que Enquanto Eu tô dormindo Ele também Tá tomando dano Porque ele está Queimado Beleza Vai filho Você precisa acordar Logo Ele vai morrer Por causa da queimadura Oh Boa Beleza Ganhei minha primeira insígnia Caramba Foi uma batalha dura Mas deu certo Derrotei a Maria Esse é o espírito de luta Que eu queria ver Você está merecendo A insígnia normal Obrigado Parabéns Eu tenho que dizer O espírito que você mostrou Na batalha Você me lembra Eu quando estava Apenas começando Tente continuar Com essa determinação Eu tenho certeza Que você vai longe Além disso Tome esse TM Return Tá bom Obrigado Vamos curar Porque a gente não está bem E vamos salvar Sim Beleza Turma Eu vou Encerrar aqui Essa primeira parte Quero saber De vocês Vocês vão Continuar assistindo Vocês querem Que eu continue Gravando Pokémon Uranium Uranium Comenta aí Até breve Eu acho que Eu vou continuar Mas eu quero ouvir O feedback de vocês Então até mais Eu acho que